Eu queria que você contasse pra nós como que nasce e acontece e como foi aquela loucura do Camaro Amarelo Eu vou contar assim só uma vez essa história e as pessoas querem acreditar mas vamos lá Porque antes de você falar uma informação como que é aquela informação que ela é a música mais tocada durante quantos anos? Ela é a quinta música mais tocada da década O recado mandou pra nós de 20 a 10 De 10 a 20 É a música mais tocada A quinta mais tocada É, não tem como E aí tem algumas coisas americanas de fora também A Camaro nasceu assim Fora isso é conversa fiada balela e mentira Eu tenho os registros porque eu na época abri o computador e gravava Toda Você recebeu esse áudio Vários Todos os Todos É Os relevantes receberam esse áudio De 35 minutos E você continua fazendo isso? De toda vez que você vai ir composto e deixar gravando alguma coisa? Não, agora não Agora parei Agora é o papai aqui que grava Não cabe no meu celular Mas na época eu gravava tudo E isso que eu acho interessante quando você mandou aquele áudio Porque eu pensei assim Cara A Camaro deve ter surgido o que? 2011? Que ele deve ter composto ela Porque ela lançou em 2012 Mas vamos supor que Caramba Que aparelhinho que tinha espaço Porque Ela tem muito tempo Rodando ali Rodando e gravando Nós fizemos ela em 35 minutos Eu tenho tudo certinho ali Bonitinho No áudio aparecem 5 vozes Porque aí eu Tiago Machado Mas assim era hoje Caramba E a O marido da Marcha Tá no ambiente Então captava tudo Tá ali É Doce, doce, doce Veio 3 dias 2 dias depois No churrasco Na casa da Bruna Campos Até então não tinha isso No áudio Dá pra ver O refrão foi feito Do aeroporto Até a casa da minha mãe Que o O Tiago foi buscar O caramba lá No No aeroporto Viram o Camaro Tava vindo O rapaz tinha feito A Dojana Não, a Fiorino Era Fiorino Gabriel Gravo Aí vamos fazer um trem assim E tal E eles no caminho fizeram o refrão Chegaram basicamente Com o refrão pronto E eu e Marcinha E eles Terminando de fazer a música Essa é a história da Camaro Tá gravada Eu mostro pra quem achar Que não é Tá lá gravado É Eu gosto de contextualizar Pro pessoal que tá entendendo nada O Marco tá falando assim Porque tem De acordo com você Tem uma outra versão Que rola Por parte do Calimã Por conta do De Fantástico E essas coisas Eu não quero usar o nome Botar esse nome aqui Nas coisas minhas Você fala do Esse rapaz já passou Certo Entendeu? Eu não vou usar isso aqui Eu tô contextualizando Pra galera Pra entender Só que tem uma outra versão A versão A real Eu tenho gravado Tá? Só isso Pra quem quiser ver E ouvir Eu tenho gravado E mando Ok? Tá lá Você recebeu Você não pode mandar Mas eu mando pra quem quiser Não, eu acho que eu nem tenho mais Eu já era outro celular Na época Faz tempo demais Mas você foi igual Eu guardo tudo Eu tenho o maior orgulho De ter feito a Camaro Eu acho Muito importante É uma música Que agora Entrou no Netflix De novo Ela sempre tá rendendo É bom pra todo mundo Rendeu pra todo mundo Foi muito legal Funcionou Essa parceria Jamais vai existir De novo Dos quatro compositores Essa você esquece Não vai mesmo Então Foi Passou Tá ótimo Tá de bom tamanho E graças a Deus Ali naquelas 20 mais Nas 15 mais tocadas Da década Eu tenho Amar Não É Pecado Que eu fiz com Marcinha Araújo E com o Fred O Gustavo Marcinha Que é genial Que tem mais uma Que é dela A propaganda Acho a Marcinha genial Uma batalhadora Todo crédito a ela É a única mulher Que tem três músicas Nas 20 mais tocadas Ó a informação Que eu não tinha também Marcinha é gigante A única mulher Adoro Adoro Marcinha Não, acho que a Marília Também tem É Já pega a Marília Já pega a Marília Você entendeu? Entendo Entendo Marcinha É gigante Eu adoro Marcinha Adoro o Thiago Machado O Fred compondo O Thiago Machado Inclusive fez música Com a gente Pro nosso trabalho É Então É Tá Tá explicado Tirando esse Esse percalço aí É Vamos falar da grandeza dela Além do que Um pouco Do que a gente falou É A Camaro Pega o Munhoz Mariano Que já tava Vamos dizer Já era uma realidade Munhoz Mariano Gera uma realidade E bota eles Num nível Estratosférico É Gigante A música tocou Em 140 países Foi Foi feito show Em vários países Entendeu? Então foi muito gigante Eu acho que ela tem Aquela questão Daquele símbolo Do Do Mariano De ser dançarino Eu acho que começa Com ela Na verdade Não Dançando Do Mariano Do Mariano Já vinha antes Não Isso sim Mas eu falo assim De ser conhecido Como aquele Sex symbol De dançar Acho que é ali É Eu acho que precisa ter O que você parou lá Quem agora Você parou lá O Vitor Esse aí Ah o Vitor Tem que ter um pouco disso também Mas você pode potencializar Tem que potencializar Então todo mundo tem que querer Na sua equipe Todos tem que querer Todo mundo tem que estar junto Vamos brigar E papapá A coisa funciona Entendeu? Acho que Acho não Tenho certeza que É desse jeito Que faz a coisa lá Qualquer artista Qualquer Qualquer um Cantor Você tem uma equipe Que realmente funciona Delegando seus poderes As pessoas Que realmente fazem o trabalho Que realmente querem Obviamente vai errar muito Porque tem muita gente Carniça por aí no meio Muita gente porcaria Vai errar obviamente Mas quando você acerta A equipe vai embora Com certeza Falando em errar Nessas coisas É um trem que você não tem vontade De mexer mais? Empresariar? Empresariar Nem se o Michael Jackson Voltar do caixão E falar Vou cantar com o Tchão Carreiro O Bill Gates vai ser o investidor Você não é empresaria? Mas nem morto Nem vivo E nem de qualquer jeito Nunca mais na minha vida Nunca mais eu vou mexer com isso Vou dar o foco Na minha dupla hoje Que é Vitor Gagor Mas empresariar Eu não quero Nem por dinheiro todo do mundo Show Você perde muita amizade E cabelos E paciência Eu acho amizade Um negócio bastante grande Você precisa perder o resto do corpo Então Você perde demais a amizade Você poderia citar Quem que já foi empresário? O Fred, o Gustavo A gente tinha uma ponta O Moisés Mariano Rodrigo Marim Loli Vitória Você nunca teve parte Na Maricília não? A gente tinha uma ponta lá Mas foi tirado lá do meio Depois acertado De boa Ah tá Mesmo que foi acertado de boa Sempre tem as coisinhas chatas Mas de boa Tem todo o sucesso do mundo Isso aí foi um acordo Do meio do Joaquim Já passou e tal Mas eu não quero mais isso não Empresariar a gente Mas nem a pau Não Não Tá ótimo Investi em mim Eu não tenho visto nada 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 Eu não tenho visto nada